E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0, hoje com o Arthur. Fala oi Arthur! Oi! E com o Adriano, fala oi Adriano! Oi! E hoje vamos jogar um que é um Battle Royale nos modelos do Bomberman, do clássico Bomberman, que eu vou trazer, já trouxe uma vez para o canal, vou trazer de novo. Que é o Bombergrounds, está de graça na Steam aí pessoal. Baixem, instalem, é levinho. Qual é a moral? É um tabuleiro, tem esses bonequinhos aí, que parecem uns Pocoyo bem bonitinhos. Eles começam a tocar bomba, tu pode comprar roupinha, fazer upgrade, tem umas balacas bem bacanas. Vocês vão acompanhando agora aqui e vão ver o que vai sair dessa jogatina. E eu ainda tenho que aprender. O máximo que eu cheguei foi em segundo, treinando com o Arthur aqui. Até hoje não tive nenhuma vitória. O Arthur é o Arthur Mito 2010, o Adriano Tubarão Games e eu sou o RGBR 3.0, mesmo nick do Cyber Hunter. Então se alguém quiser me achar aí, fica à vontade. A trilhazinha, o estilo do jogo, ele é bem bonitinho mesmo. Ele é bem atrativo assim, bem infantil. Eu acho que eu matei um. Matei o Fenrir. Alguém já morreu. Morreu. Morreu também, pessoal. E aí, tá, tô vivendo. Ó, tô durando. Ó, pai, tu saca doce, ó, pai, gente, tu paci na doce, quando tu o paci, 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 tu o paci. É, eu tô na estratégia aqui do fujão. Ai, meu Deus. É buuuu. Ah, peguei um serastro. Não, não peguei. Aí, ó, é troca, é troca de bomba. Estouro de uma vez, meu orgulho. Era a quarta, sei lá, a quarta que me peguei, não sei lá, sei lá. Tá, eu tô pra lá. Vamos ver também o cara. Ah, me estourado. Ah, fiquei em sétimo, tá bom. Nem vou ver quem é que vai ganhar, só pra não me traumatizar. Importante que um de nós três tente ganhar uma partida, pelo menos. Enquanto isso, tô tomando meu cafezinho. O pessoal que estiver acompanhando, seja lá quando eu for postar esse vídeo, não esquece do joinha no vídeo, hein, quem pudesse se inscrever também. Eu tenho sessenta e três partidas e sessenta e três mortos. Nossa, eu tenho... Como é que eu vejo ali no profile, né, deixa eu ver. Eu tenho... Não, não, falei errado. Eu tenho dezessete partidas e doze kills. Eu... Mesmo tenho... É... Ó, pariu. Dezoito... Dezoito games, partidas e dezoito... Olha aí, ó, vocês estão numa média boa. Bom, eu morri em todas. Eu matei doze, eu tenho doze kills. Eu tenho sessenta e oito kills, nove de dois partidas e nove de dois. E uma surpresa, pessoal, pra quem acha assim, ah, jogo pago, jogo pesado, não, o jogo é bem levinho e é de grátis sem pagar nada. Achei que eu ia me matar, né. Vai. Ah, primão! Eita! Ah, velho, isso aqui tem possibilidade de passar mais de 40. Morri! Não tem a bomba. Eu tô aqui no meio que no aleatório aqui. Não sei nem que eu tô fazendo direito. Deixa eu matei alguém. Nem acredito. Ah, velho, eu tô aqui no lugar. Já tem umas estrelas aí. Eita, mano, você tá lá? Já tô em que posição? Nem sei que posição que eu tô, mas... Mas tô ali. Tô nos vivos aí. Ah, meu Deus. Agora eu tô aqui. Já volto, vai melhor. Ah, meu Deus, vai cair meu bagulho. Vai cair o chão. Ah, meu Deus, vai cair o chão. Ah, meu Deus. Ah, vai cair. Droga, cai no... Acabou o terreno. Todo mundo morreu já? Não. Tem alguém vivo? Quem é que tá vivo? Ah, você já morreu tudo. Tá bom, mais duas kills. Tá bom, de 12 em 2. Eu só pego um pouco a moedinha. Só tô com mais duas moedinhas. 102. O Atriano foi pra tomar água. Beleza, vamos esperar o Atriano. Ele vai tomando água, eu vou tomando café. Por que, galera? Será que um dia, quando a gente poder voltar a fazer live no canal, isso vai ser legal jogar em live? Eu sou um ursinho, vocês são uns gatinhos, né? Eu peguei... Tudo free, hein, pessoal? 0,800, a gente não gasta nada. Hum, é mesmo! E o layout é bem bonitinho. Ele lembra um pouquinho o layout dos Brawl Stars, assim, na hora de selecionar. Não é personagem, assim, mas é bem legalzinho. Como é que tu descobriu esse jogo aí, Arthur? Como é que tu descobriu esse jogo? Não sei, eu fui nos quatro jogos grátis e ali aparece uma barrinha. Ali, embaixo dos pavos. Ah, sim, é bom. Eu também, eu também vi o... Quando tá de graça, tá bom. Ó, é pra... Às vezes dá-se abugado, ó. É pra gente já ter entrado no jogo, mas tá demorando pra pariar. Deve estar juntando... Arthur, eu não sei do que mais. Deve estar juntando gente suficiente. Eu não sei se você foi passando, passando, passando pelas abas lá de jogos grátis. Eu não sei se você recebeu um jogo pago. Um jogo pago na lista de jogos grátis. Que às vezes tem o jogo que é grátis, mas é só algumas fases, daí tu tem que comprar as DLC e coisas pro jogo poder rodar. Aí tu tem tipo umas três, quatro fases do jogo. Não, é que aquele... É que aquele jogo lá, pra você jogar ele, é... Pra... Tem que comprar. Ou é um jogo que é um jogo que já era grátis aí, foi. Não, tá demorando pra pariar esse bagulho, rapaz. O que importa é que ele... Que ele... Que ele... Que ele... Que ele é fofo. O estranho mesmo que tá na aba de jogos grátis. Às vezes o jogo tá grátis por um tempo, daí deve ter ficado por lá. Na Epic Games, toda semana tem uns dois, três jogos de graça. Eu nem jogo os jogos de lá, mas eu vou comprando de graça todo que é jogo. Tinha uns jogos bem bacanas essas semanas aí. Tinha até os Darksiders, teve um tempo atrás. Watch Dogs, uns jogos pesadinhos. O Guerra Mundial Z, que eu tava afim de comprar. Mas era muito caro. Era uns 40 reais, 50 reais. No final nem comprei, daí apareceu de graça e comprei. E aí fui instalar, não funcionou no computador. Que isso, mas é mais caro que o jogo que eu comprei aqui, né? O Guerra Mundial Z é legal, ele é um dos... Ele é tipo... É tipo Left 4 Dead, só que da última geração. Só que a minha placa de vídeo não aguenta. Tá demorando muito pra pariar. O meu primeiro jogo foi um jogo pago. Custando... 38 reais. Ok. O Arthur comprou... O que que ele comprou foi? Dragon Ball Xenoverse, né Arthur? É. Ó, dá pronto de novo aí, Adriano. Deve ter caído o jogo aí, alguma coisa aí. Porque a gente ficou pareando um tempão e nada foi. Vamos ver se agora vai dar. Já tava em game, mas não entrou em jogo nenhum, pô. Não, como todo jogo online é passivo de bugagem. Mas os personagens são bonitinhos. Lembra um pouco a temática do Conker's. Conker's Bad Fury Day, que a gente joga do Nintendo 64. Só que lá é mais sanguinário, né? Aqui é mais ursinho bonitinho mesmo, pra se matar. É, essa daqui é mais kawaii, né? É, mais kawaii e com o estilo exatamente do Bomberman. Pra quem nunca ouviu falar do Bomberman, é a mesma temática. É um tabuleiro com quadradinhos. Tem as bombinhas. Só que tem que ir upando as bombinhas, né? O alcance delas e tudo mais. Já tô a fim de jogar alguém pra fora aqui. Eu quero pegar alguém na porta. Ah, não, estourou a bomba na minha cara. Eu ia dar uma sarrafada no outro ali, não perdi. Vamos ver, vocês tão vivos ainda? Tão todos, todos. Eu sou também mesmo. Aí, ó, vamos acompanhar o Adriano ali, o tubarão. Acompanhar o Adriano. Matei dois. Beleza, eu matei um ali, sem querer morri. Adriano é o tubarão game. Ah, foge daí, Adriano. Nossa, vocês tão bem, vocês tão bem. Vamos ver onde é que tá o Arthur. Deu o Arthur, demora muito. Aí, achei, Arthur. O Arthur der a bombinha, a bombinha dele é um peixe congelado. Ali, o Arthur e o Adriano, se acharam. Não mata ele. Ah, Arthur. Arthur, cuida o grito só que teu microfone tá bem alto pra mim aqui. O Adriano morreu também? Já era pra nós tudo. A gente tem que tentar, pelo menos, uma partida que um dos três ganhe, pelo menos. Ah, eu vou comprar um baú. É no Shop, né? Vou comprar um baúzinho básico ali. Ah, eu ganhei na outra. Ver se vem alguma coisa que preste. Ganhei uma... Bewee Hive Bomba. É uma bomba de abelha? Bomba rara. Sim, quando tu ganha uma roupa, tipo, rara ou épica, sempre vem um kit raro depois ou épica. Ah, que legal. E o meu é um ursinho e tá com a mão suja de mel e o bagulhinho... E o bagulhinho... Ah, que legal. Bota pronto aí, Adriano. Vamos nessa. Não é que a gente tá mal nas... Ainda estamos mal nas partidas. A gente tem que ficar pelo menos no top 3 uma partida mais bonita. Agora eu sou um ursinho com roupa de urso, com a mão suja de mel, um taco de beisebol e uma colmeia na mão. Olha aí. Ah, o ursinho com certeza enfiou a mãozona dele na colmeia ali, que é uma bomba e pão. Isso aí, ó. Aí comeu tudo o mel que tá tudo dentro da mão. Vamos lá. Ainda estamos aprendendo as técnicas do jogo, porque uma hora eu tenho que aprender a dar essas tacadas aí que os caras fazem. Ah, droga. Fui rebater a bomba e já morri. Deixa eu ver quem é que tá mais perto aqui. Ah, os guri tão vivos aí não. Arthur Meath. E é os mesmos sempre que a gente tá jogando. Aquele nigiri-giri e os outros ali, é o mesmo nome sempre. Ó, acompanhando o Arthur ali. O Arthur tá... O Arthur tá driblando ali os buraquinhos. Eu vou ter que começar a fazer essa estratégia do dibri. Se começa a driblar, todo mundo aí ficou vivo. Eu vou pra cima dos caras e morro, pô. Fiquei vigésimo. Fiquei útil. Ó, o nigiri ali tá correndo atrás do Arthur aqui. Ele ali é roubado. Ele é roubado. Ele é roubado. Dá uma facada nele. Esse nigiri aí, ele é pro player. Se é que tem pro player. Ó, o opus tá parado. Bota o opus. Ah, cuidado. Tá vivo ainda, Adriano? Pra mim não aparece o que você tem vivo. Cuidado que eu não guire. Ai, meu Deus. Faja, daí foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Ó, o Arthur tá vivo ainda. Foi tu que matou o Arthur? Cuidado que tem um cabeçudo ali, ó. É o Arthur mais dois? Cuidado, cuidado. Estoura aí, estoura aí. Ele tá acumulando porrete. Cuidado. Cuidado que o grandão ali, o generinho, tá vendo só no porrete. Vai, Arthur. É tu e mais um. Um quadrinho mais pra frente, filho. Um quadrinho mais pra frente. Aí, boa. Ah, quase. Bota, espera um minutinho pra bater. Vai pegar, vai pegar. Ah, joga duas bombas. Vai ali onde tu tá. Ah, droga. Cuidado, cuidado. Ah, cadê o cara? Ah, tá lá, escondido. Ah, eu consegui, amor. Consegui, ah, que chato. Cuidado, Arthur, cuidado, Arthur. Ele tá só no porrete, ele tá acumulando toda a força dele ali. Cuidado. Estratégia agora, estratégia. Não chega muito perto. Cuidado. Aí. Joga dois. Dá uma porrada nesse, joga pro lado. Agora joga um pra cima. Isso. Isso aí, bota, joga. Agora joga um pra cima. Cuidado, cuidado. Aí, rapaz, tensão. Ah, não. Ali tem que ser mais descuidado. Não vai te matar. Ui, que susto. Ele tá com a porrete dele no máximo ali. Aí. Boa, Artulino. Olha aí, viu? Arthur ganhou, rapaz. Representou. Eu ganhei. Olha aí, tá gravado, hein. Boa, guri. Aí, ó, viu? Alguém do time já ganhou uma. Sete kills. Boa. Ó, viu? Não vai ser tão ruim essa gameplay, viu, já temos uma vitória. Não foi minha, mas o Artur também contrau. Ora as bolas. Ora as bolas. Vai lá, guri. Quem é que falta o meu tempo? Ah, já estamos no jogo. Achei que faltava botar por um tempo. Vamos lá. Sorte, gurizada. Vou ver se consigo durar, durar vivo em uma partida aí. Porque olha, eu vou te contar. Ah, vergonha. Só vergonha da profissão. É. Você até agora é o profissão. Não, não, não. Eu matei um. Olha, Adriano. Você ia se marcar. Não, pai. Ah, é tu. Desculpa. Sedei, sedei. Eu não sabia que era tu. Pera aí, depois que eu vi o nome. Ah, eu me matei. Eu não acredito. Eu sempre me mato. Ah, isso aí é um trauma desde a época do Bomberman. Quem tá vivo, quem tá vivo? O Adriano. Só o Adriano? Tu já morreu? Cadê o Adriano? Eu me matei. Aí, Tubarão Games. Vamos acompanhar. Eu fiquei estraído, te vigiando e eu me matei. Eu também me matei. Vamos lá, vamos torcer pro Adriano. Já fiquei entre os últimos. Vamos pra variar. Na hora eu vou ficar bem colocada. Ah, dá azar. Saber, Adriano. Eita, ponto. Olha, eu tenho aquela bomba com meiazinha. Se ela tivesse um efeito mais legal ainda. Não é mesmo, por galito. Vai cair, Adriano. Ah, é. Vai cair, vai cair. Ah, morreu. Tá bom, Adriano. Tá bom, tá bom. Representando. Agora eu vou fazer uma estratégia diferente. Eu vou ir no porrete. Vou tentar dar cacetada nos bonecos em vez de jogar bomba. Olha, a minha estratégia é assim, ó. Eu encho a primeira estrela. Daí eu só fico... Daí eu fico com quatro bombas. Daí eu saio tocando bomba pra qualquer lugar. É boa a estratégia. A estratégia do aleatório. Vamos ver. Tá procurando o jogo. Vamos ver que não demora de novo. A gente tava indo bem. Eu acho que a gente tá jogando sempre com os mesmos. É por isso que demora. Porque eles devem estar em partida ainda. A gente tem que esperar acabar a partida pra ir. O bom é que as partidas é rapidinho. Só deve ter um servidor. É. Ah, e o servidor que a gente tá é o da América do Sul. Quando aparece ali pariano. Vamos lá. O pessoal que estiver assistindo aí, ó. Não esquece do joinha, hein. Muito importante. Vamos ver. Agora eu vou na estratégia diferente. Eu vou abrir uns baús. Umas caixinhas aqui. E eu vou na corrente. Ah, eu me matei de novo. Ah, que susto. Ah, eu achei que ia me matar de novo. Eu tô no lado da minha roupa. Não sei como ela vai me pegar. Ah, e ela me matou. Tá, eu tô vivo ainda. Mas eu tô naquela missão spray. Ih, tem um monte de coisa perdida aqui. Ah, não acredito que alguém me matou na minha burrice. Ah, todo mundo morreu já? Como assim, amor? Beleza. Ah, beleza. Essa aqui, bom. Doei 48 segundos vivos. Olha, a hora que eu consegui durar um minuto vivo nós estamos grandes. Porque eu acho que eu não durei um minuto vivo nas partidas ainda. É legalzinho o jogo, porque tu pode jogar várias partidas em seguida. Mas olha, como morre rápido. Meu Deus. Procurando o jogo automático de novo. Beleza. Pode ser legal mudar o botão, né? Pois é. Não, mas a vantagem é que a pessoa usa dois, né? É bomba e pancada. Então ele é bem simples mesmo. Isso aqui dá pra jogar no Nintendinho. É movimento, pancada e bomba. Nintendinho e Master System só tem dois botão mesmo. Então não muda de membro. Agora a minha meta é durar um minuto vivo. Não é possível. Meu Deus, eu vou ficar mais travado aqui na minha bomba. Meu Deus, por que eu mato? Ai, morri, 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 morri. Não dura um minuto vivo nesse jazgo desse jogo. Vê quem é que tá vivo ainda. Tá vocês vivos ainda? Cadê? O primeiro que aparecer aqui eu acompanho. Ai, o Arthur me tá aparecendo. Batei um. Cuida por aí. Ah, o Arthur é ninja nesse bagulho aqui. Eu sou muito tosco. É legal o jogo, mas não joga nada. A Adriana tá vivo ainda, Adriana? Não. Ah, como é isso? Ah, tem umas mortes roubadas que a gente não entende todo mundo. Ah, eu sou um show de picareta. Ah não, agora eu vou fazer aquilo que eu falei. E eu vou ir na técnica da picareta. Não, eu sou uma picareta também. Eu quero tentar, pelo menos, ficar um minuto vivo. Eu ficando um minuto vivo já tô fazendo. Mas você tá ousado. Já jogou, acho que umas 10 partidas, não durei um minuto vivo. Ah, vergonha. Ah, louco. O problema que eu tava lá no meio, tinha uma bomba aqui e depois tinha umas 6 bombas ali no outro lado. Ah, eu fiquei preso. Ah, eu fiquei preso entre 4 bombas ali e fiquei boiando e não consegui sair. Fiquei apavorado. Ah, eu esqueci de que tinha como escapar, tipo, apertar cá. Beleza, agora vai, agora vai. Agora eu vou durar um minuto vivo, vocês vão ver. Eu vou só na técnica ninja. Só na massa pousada. Eu vou fazer que nem eu fazia no creative. Eu vou só nas beiradas. Eu fiquei na cova. Aí, agora eu sou ligeirinho, rapaz. Já bateu, né? Ah, não acredito que eu já morri. Arthur. Eu não duro nada vivo, vocês não disse? Que erro. Cadê vocês? Morreu Arthur? Não. Ah, não, Arthur tá vivo ali ainda. Eles vão acompanhar. Tá vivo, Adriano? Não. Cadê o Adriano? E aí, tomara puta. E aí, tomarão games. Ih, sai ali, Adriano. Que susto, achei que a Adriano ia morrer. Olha lá, ele morreu. Ah, sai ali, Adriano. Ah, que sorte. Não fica na beirada, Adriano, não fica na beirada. Ah, filho, eu vou me cair. Morreu, Arthur. Ah, eu vou te ver. Vai lá, vai lá. Foge, Adriano, foge. Só foge. Só foge, só foge. Mata a bomba, bota a bomba. Ai, meu Deus. Oh, Adriano tá durando. Sai daí, Adriano, sai daí. Ah, quem sou eu, porra? Ah, é, estourou, estourou. Nossa senhora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai que tá indo bem. Vai que tá indo bem. Nossa. Sai daí, Adriano. Ah, morra. Nossa, eu durei 13 segundos vivo. Vai tomar banho. Ah, não. Ah, eu já tomei banho. Vai. Eu vou ter que arrumar o título do vídeo pra ficar saindo. A meta é ficar um minuto vivo. A minha meta é sim. Você tá doido. Olha, eu vou fechar, quando eu fechar meia hora de vídeo aqui, eu vou largar, senão não tem futuro. Esse aqui não adianta mais. É legalzinho, mas eu não me crio. Tá louco. Deve ter que voltar pro Cyber Hunter lá. E pro Clash Royale. Continuar trazer os dois pro canal. Oi. Se vocês me veem pelo mapa, vocês não me matam, hein. Nossa. Tem que ficar mais focando. Tem que ficar mais focando. Corri. A mão tá pensando em que é feito. Matei o... Tá aqui, Arthur? Tô. Tá vivo, Arthur. Eu tô vivo ainda. Matei um na porrada agora. Já cá acertaram um aqui. Vai que tem um outro cara ali, ó. Ah, eu não acredito. Eu fui dar uma porrada, e o cara me bateu primeiro. Será que durei um minuto dessa vez, pelo menos? Tem alguém vivo ainda? Tá, Arthur tá vivo ali, vamos acompanhar o Arthur. Arthur tá no meio do mato, no meio do campo ali. No meio do mato. No meio do mato. Por um daqueles gatinho de amarelo que me matou, acho que foi o golem. Será que... Não, foi aquele Gilzinho, aquele Gilzinho que me matou. Nossa, que confusão que parece aí. O pessoal não sabe se se mata na pancada ou se mata nas bombas. Ah! Ah! Ah, mano, por que o bicho me mata? Aí. Tá bom, vamos ver quanto... Ah, 40 segundos? Tô quase chegando no minuto. Tô quase chegando no minuto. Vamos lá, vamos mais um, vamos mais um. Vamos dar tempo ainda. Tem 5 minutos pra durar 1 minuto vivo. Tá doido. É bem legalzinho esse jogo. Mas dá uma raiva. É louco. Depois eu vou ter que pegar um jogo de dar tiro em alguém pra relaxar as ideias. É pelo menos lá no Cyber Hunter eu sei que... Eu posso não ganhar, mas eu... Pelo menos eu bato uns 10, 12. Por partida. Fica que ele joga de estressão de carro. Daí tu bota toda a tua raiva nele. É, isso aí é terapêutico. A pessoa fica mais aliviada. O cara sempre vem esse lugar. E a juiz. Eu tô ficando um pouco forte. Nossa, eu não vou me botar aqui com você. Nossa. Ah! Todo mundo vivo. Eu tô... Eu tô vivo ainda. Ainda tô vivo. Tá. Cuidado, hein. Os caras aí perto. Eu só quero durar 1 minuto vivo. Sai de perto de mim, bonecos. Ai, eu me matei. Eu não acredito. Ah, que raiva. Tô vivo. Quem é que tá vivo, Arthur? Tá os dois vivos ou só o Arthur? Tá com o Arthur. Tá, vai lá, Arthur. Sorte pra ti. Porque com certeza eu não durei 1 minuto vivo. Ah, quase pegou o outro ali. Cuidado, vai acabar o campo. Olha, o Arthur agora tá lá. Tá nos dibre, ele tá que nem o Ronaldinho. Tá driblando o coronavírus e indo pro Paraguai. Sai daí, boneco. Ah, não estou lá, já. Olha, como é que é? Quase cheiro. Ai, ai, ai. Quase cheiro. Tu tava muito no furdunço. Arthur, Arthur, você colocou uma bomba ali e você morreu com a furdunço. Vamos que dá tempo, vamos que dá tempo. Agora eu vou durar 1 minuto. Tem o cara que me adquise a DB e friend. A DB, ele também tem. Eu tenho 3 pedidos de amizade aqui. Deixa eu ver quem é que me mandou. O Elvis, o Lindinho e o Prolelo. O Prolelo. E esse daqui meu é... Jotarocatioca. Ah, eu já pariou o bagulho. Bora lá. Jotarocatioca, caraca. Eu tenho que te adicionar de amigo, Adriano. Não sei se eu estou... Eu só estou com o teu amigo ou não. Jogo aqui. Não. Não. Não está. Ih, errei. Buena só na maçã. Ui. Nossa. Batei o cara só por causa dele. Porque eu rebati a muma dele bem norte. Estava explodindo a mão. Beleza, estou pegando uns brindes aqui. Olha que fiquei gordinho, rapaz. Fiquei rapidinho agora. Eu estou só nas caixas. O problema é que eu estou nas beiradas. Daqui a pouco começa a cair o campo. Já estou lascado. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Nossa, o caminho está travando. Tchau. Ah, vou morrer, vou morrer. Ah, morri. Tomara que eu tenha durado um minuto, pelo menos. Tem alguém vivo? Eu. Está os dois vivos ainda. Deixa eu acompanhar o Adriano. O Adriano está cabeçudo. Acho que ele pegou as minhas estrelas. O Adriano é Papa defunto. Sai daí, Adriano. Vai cair, bagulho. Mota a bomba. Sai daí, Adriano. Está o Arthur e o Adriano vivos. O Arthur está ali no meio do campo ali. Sai daí, Adriano. O Adriano está mais cabeçudo. Passei um. Sai daí, Adriano. Cuidado com você e o Arthur. Não se matem. Trabalhem em equipe os dois. Deixa para fazer um Battle Royale dos dois no final. É vocês dois que eu tomo mais dois. Dá para vocês ganhar e engolizar. Aí. Passei. É vocês dois só. Olha aí. Agora ficou bonito. Agora é os dois. Agora é os dois. Nossa, o tamanho do Adriano. Deixa eu acompanhar a visão do Arthur aqui também. Agora é só os dois. Nossa, eu sou a vergonha do time. Vai tomar banho. Olha aí, Adriano. Olha aí, rapaz. O Arthur ganhou mais uma. Vamos lá, gurizada. Minha última partida. Eu tenho que ganhar. Boa, Adriano. Jogou bem. Bora lá, bora lá. Foi bonita partida. Mete pronta aí. Essa aqui vai ser a minha última. Essa aqui vai ser a minha última para poder ficar vivo. Um minuto. Eu vou adicionar o Adriano aqui, o Tubarão Games. Oi. Aí, agora vai. Eu não... Nu, nu, nu? Eu não te bati... Eu não te... Ai, esqueci o raseco. Eu caio aqui mijando aqui, velho. Beleza, vamos... Cuidado dos gritos aí. Aí, foi. Bora lá. Sim, Adriano. Agora... Se vocês me ver pelo mapa aí, ó. Deixa eu ficar vivo aí. Vocês não param de matar. Eu tenho que ficar vivo um minuto. Bater a minha meta de ficar vivo um minuto. Nossa. Eu sei que eles me matavam alguém. Mas eu me matei. Tô com o Tubarão Games. Eu quase me matei aqui também. Tem um Tarot aqui no meu encalço aqui, rapaz. Sai daqui. O Siriema. Ah, me lasquei. Ah, se eu durar vivo... Olha aí, meu Deus. Eu tô vivo. Vai, rapaz. Eu tenho que ir pro meio do campo aqui. Parece que eu dei alguém. Eu preciso de estrelinhas. Eu preciso de qualquer coisa. Eu tô entre os dez. Ó, tá bom. Aí, agora vai. Agora eu tô cheio de estrelinhas. Eu matei um, não acredito. Eu matei um, não acredito. Eu matei um, não acredito. Ih, rapaz. Isso aí é eu e mais um. Ai, meu Deus. Eu gostei lá, rapaz. Agora que foi. Eu acho que eu alteri o meu zutu aqui. Eu acho que eu acabei de alterar o meu zutu aqui. O cara tá atrás da pedra, pô. Vem, vem, vem. Vem, tio. Ah, ganhei, não acredito. Não acredito que ganhei a última. Olha aí, viu? Eu sabia que ia durar a última partida mais de tempo, viu? Foi de propósito que essa aqui foi a última. Olha aí. Nossa, eu não sei se alguém... 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 Eu não sei se alguém... Eu não sei se... Alguém falou, avisou. Quer ver no canal se quiser. Isso aí, pessoal. Dá um like. Valeu, pessoal. Olha aí, Adriano. Olha aí, Artulino. Valeu pela jogatina aí. Vamos jogar de novo outra vez, hein? Obrigadão. Manda um tchau, pessoal. Falou. Tchau. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma